Oi, oi galera do canal Mais um projetinho aqui Saindo aqui da Marcenaria Gepeto Três torres para gatos Nós estamos em fase de acabamento Quero mostrar para vocês os detalhes Ali em cima a gaiolinha onde eles vão dormir Com a silhueta da carinha de um gato Três prateleiras Uma embaixo Para colocar areia Em cima para colocar ração Esse detalhe desse estravejamento aqui Para colocar uma redinha Aqui embaixo uma escadinha Aqui passa por outra escadinha aqui Aqui em cima mais uma E aqui embaixo outra escadinha Então esse é o gatil Que a gente Está terminando de fazer aqui na Marcenaria Gepeto São três torres para três gatos É um projetinho simples Ainda vamos passar para a parte de lixamento E depois a gente vai Para a pintura Para entregar para o cliente Então o projeto Quase concluído aqui na Marcenaria Gepeto A gente trabalha apenas com casinhas de animais Estamos aqui no bairro dos ingleses Na cidade de Florianópolis As pessoas que estiverem interessadas No nosso trabalho Entrem em contato Que a gente vai ter o prazer de atender vocês Um abraço Fiquem todos com Deus